Música 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 Olha quem está aqui Música Música Vai, tu, vai Não tem ninguém na piscina não Como é que sabe? Vamos lá Saúde, mano Música 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 Gente, 떠난 a encorpeira PARA Alguém, deixe-se Não medeirá a encorpeira A transcendental Música Maravilhada Não, não, não Não, não, não Eu não vou fazer Se eu terminar pode enquentar um prazo böl A outro Vão ser 60 Você deveria ser capaz de fazer tudo isso Vai Você é 16 e é suposto que você faz isso aí O que você está fazendo? Ah, você gostou disso? Não entende, mano. Você sabe o que isso significa em português? Eu sou uma porra da bola toda hora, eu erro. É verdade, é verdade. É verdade. Vai, mano. Vai ser só assim agora, só as concentradas. Então vai. Boa, só o burro. Vai, moleque. Porra, agora fluiu, hein? Agora fluiu. Agora fluiu, hein? Vai, burro. Caralho, relaxa. Agora fluiu. Não, as coisas estão fluiu, não tá? Tá, tá, tá. Esse seu pé está porra. Caralho, está aqui nessa porra, caralho. Porra, o pé torto, velho. Tá não, tá bom. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vem, você está dormindo, bro. Está dormindo? Sleep? Sleep, sleep, pal. Sleep, sleep, pal. Sleep, pal. Muito obrigado, muito obrigado. Vai, calma. Como é que não? Aí, tu pega um joguinho aí depois? Ali, pego. Pega? Eu pego tudo, pai. Tu e John. Eu e Jimmy. Ok. Fechou? Aham. Tá lendo 100 dólares. 100 dólares. Caralho, acabou de perder 100 dólares. 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 Caralho, vou perder pro John. Vou perder pro John. Tu e John, pô. Eu e Jimmy. Tu quer com o Jimmy? Eu vou com o John. Eu vou com o John. Por quê? O que tu quiser. O que tu prefere. Vai com ele, vai com ele. Aí você. Eu quero ganhar. Eu vou com o Jimmy, que ele é mais alto. Então vai com o Jimmy. Eu vou com o John. Fechou? Fechou. Ontem nós já ganhamos no truco. Salome, lost. Salome, lost. O John sabe jogar, mano? Sabe. Sabe, pô. Irmão, o John não sabe jogar nada, pô. O John é ruim? Não, ele sabe. Ele sabe jogar, sabe jogar. Ele entende que tem que chutar bola, pé na bola. Não vai botar a mão na bola. Ele entende que tem que chutar bola. Eu tô fudido. Ele não vai botar a mão na bola. Isso ele não vai fazer. Não, mano. É futebol não, mano. Qual que é ali, ó? Eu sei futebol. Valendo 100 dolinha, tá? Ok. Vai fechar. Sabe jogar o futebol e tudo? Eu sei jogar tudo, mano. Que isso. Você é uma pica. Eu sou da favela. É, você é uma pica. Esquece. Não toma. Vai aqui, John. Vai aqui, John. Vai, boca. Aham. Fule, caralho. Não tem mão não, hein. Nem com a mão, pô. Nem com a mão, pô. Tem mão na altinha, não, boca. Dá um jeito. Um minuto no céu agora. Um minuto. Um minuto no céu. Um minutinho. Será que não consegue? Tô contando, hein. Vamos, pô. Ai, tu não quebrar teu pé antes? Acalmou? Vai, vai. Vai, vai. Mas tem quem lá, mano. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Um minuto. Caralho, que isso, mano. Só que quando eu come, ele pega aqui nocinho. É nocinho, né? Ah, não. É aqui, né? Pô. Então vamos, vai. Tá bom, mais um. Isso, pô. Por que esse suco tá sem açúcar? Suco de americano é sem açúcar, né? É. Eita porra. Solvei, solvei, solvei. Vai de novo. Um minuto, hein. Foram? Ainda não. Já tem um minuto, pô. Já? Olha aqui. Então vamos pra dois. Quer deixar um minuto ali em cima? Então deixa aqui, ó. É melhor deixar aqui, então, pra ela ficar aqui em cima. Agora pronto. Se der pra dois, vai cair. Caiu, caiu aqui, ó. Caiu lá. Caiu aqui, hein? Caiu nos Estados Unidos, viu? Caiu, sempre cai na América. Sempre cai na América. Aí, a gente foi bravo, cara. Ei, 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 ei. Ele entende, ó. Easy? Fala pra ele. Relax, mano. Relax. Relax. Fala pra ele. Fala pra você, cara. Não vai ser legal. Esos amigos estão aqui. Deixa eles nos dar. É. É. Vamos pegar um café. Vamos pegar um café assim. Vamos pegar um café. Vamos pegar um café aqui. Darren, vai, vai. Darren, vai. Dani, vai, vai. Vai, vai. No, não, não, não. Não, 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 não. Como está aí? É. Goi. Se alguém abrir o celular aí, você já sabe. Vou pegar um cafezinho aqui, hein? Coffee break, meu! Coffee, coffee break! Tá fazendo café pra nós. Coffee break! There you go! Come on, man! I told you, you speak English. You've been lying to me this one time. You speak English so so, bro. You speak English as well. Fluent! There we go. Okay, man. I won! Did you? Did he really win? Caralho, que máquina é essa do Futuro de Café, mano? Coffee break! Coffee break! You can beat any time before the coffee. You got this? You won. I'll put one shot. I'll put it in the back. One shot. You can see if it's not the machine. What's the thing? I can see. How do you do? Eight. Eight. No, man. Look at this! Oh! I have a coffee machine, brother! How many coffee do we need? What do you want? 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 Oh, you want a coffee break? Oh, the black coffee. You got milk? Sim, tem que comer? Sim, tem que comer. Sim, comer comer. Agradeço. João, ele quer jogar com você no futebol depois. Ele vai ganhar, mano. Nós vamos ganhar. 100 reais. 100 reais. 100 reais? Como você diz? Vamos fazer 1,000 reais. 1,000 reais. 200 reais. Você tem a real currency do Brasil? Eu acho que eu fiz no meu backpack. No meu backpack. No meu backpack, eu tenho no meu backpack. Por que você tem um dólar americano? Sando por um dólar. Jimmy, Jimmy me dá um milhão de dólar, eu dou um milhão de reais. Me dá um milhão de reais. Caralho, o melhor investimento da vida! Você quer comprar um milhão de dólar, dá um milhão de reais. Um milhão de reais e um milhão de dólares. Se quiser pesos também, o Marco tá... 10 milhão de dólar. Se quiser pesos também, o Marco tá... 10 milhão de dólar. Se quiser pesos também, o Marco tá... 10 milhão de dólar. Eu posso trazer esse negócio aí pra mim, qualquer coisa. Investimento do caralho, pô. Eu tenho argentino de pesos, você quer um milhão de dólar? Um milhão por um milhão? Uh... Uhhhhhhh... Isso é inteligente. Isso é inteligente, mano. Eu falei, eu tenho os três horas de... Um milhão de dólar. Um milhão de dólar. Um milhão de dólar. Um milhão de dólar. Eu acho que ele quer. Um milhão de dólar, cara. Eu não gosto de café, não. Um milhão de dólar. Um milhão de dólar. Ele vai a café com leite. O que é isso? Suco de uva. Suco. Como é que se chama suco? Juiz. Juiz uva. Grape juice. Menos. Criança. Criança. É uma cri? Você é uma cri? Bro, bro. Mas, brother, onde é o lixo? Oh, basura? Você está bebendo a minha filha. É o que eu disse. Está bebendo o suco da filha dele. Vamos lá. Minha filha é da mesma altura. Mano, cadê a roupa lá? Eu tenho a roupa lá. Eu tenho a roupa lá. Vamos lá. Você tem a roupa lá? Sean. Sean, você tem a roupa lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos animar para pegar o presente dele. E outra. Já falou que quando a temporada voltar, pra eu e Boca sentar lá na quadra. De novo. Lembra que eu fui? Lembra. Aí eu compro uns a mais e senta mó galera, né? Senta a tropa toda. Tá onde aqui, mano? Tá ali atrás. Presente da Siena Lab pro homem. Tá entendendo? Tá entendendo, velho? Cadê? Aqui atrás. Embaixo dessa mochila aqui. Aqui tá a outra. A mochila do Boca aí tá tudo. Dá pra tá aqui, pô. Original, velho. Esqueceram o presente do cara. Tava aí quando nós entramos no carro. Aqui atrás, pô. Tá. Pega aí. Pega. O kit da Siena pro homem. Peguei as braba, tá? Essa aqui eu acho que ele vai gostar mais. Essa ele vai gostar mais. Quero ver como é que cabe nele. Ele é enorme. Eu quero o que ele vista pra eu ver. A gente pegou X, X, Z. Tamanho mau mau, né? X, X, Z. Foi o tamanho mau mau pra ele. Pra ter uma mochilinha. Aí sim, né, Lab? Um negócio bonito, mano. Vou entregar assim. É foda. Tem condição não, né? Por isso que o meu calor não quer trabalhar. Me bota de um entregador aqui na gringa pra entregar Jimmy Bando, pra Neymar. Essas coisas, né? Você economiza no frete, né? E ele tá aposentado. Ele tá aposentado. Economiza no frete, pô. Business mind. O que é isso? Fica, né? Fica, né? Fica, beaço. Fica, beaço. Fica, beaço. Fica, beaço. Fica. R$ 2 metros e pouco, homies. Fica, beaço. Fica, beaço. Fica, beaço. Eu acho que vai caber, mano. Eu escolhi o tamanho certo! Eu escolhi o tamanho certo! Eu sou bom! Vamos lá! Vamos lá! Como você diz em português em português? Bonito! Estou bonito? Estou bonito? Estou bonito? Estou bonitinho? Estou bonitinho? Ah! Você é certo! É, mano? Sim! Calma! Eu sabia isso! Você ainda está fazendo o errado! Calma! Eu sabia isso! Estava fazendo um botão errado! Não, eu vou deixar isso em português! É o que eu queria fazer! O que eu estou dizendo? Estou bonitinho? Estou gostoso? Vamos lá! Estou bonitinho? Estou gostoso? Estou gostoso? Estou gostoso? Isso é uma pergunta! Sim! Sim! E aí, Chachi? Eles dizem sim! Sim! Chachi, aqui está o seu café, senhor! Eu acho que esse é um... Sim! Sim! Você quer um pouco? Sim! Você quer um pouco? O que é? Eu vou provar o café de Marcos. Você vai pegar café, mano? Vou pegar café com leite. Obrigado, mano. Café gelado? O que é café gelado? O que é café gelado? Big Face é a sua marca de café, não é? Oh, sim! Essa daqui é a marca dele de café. Estourando! Big Face! Você vai pegar café, mano? Obrigado, mano. Obrigado! E aí, essa é a máquina que qualquer um pode comprar. Não! Mas é a sua especial! É a sua especial! Um a um! Caralho! Eu só tenho uns 10 minutos! Um a um! Big Face, café, Scott! Vamos, mano! Bravo! Bom, eu nem gosto de café, mano. Eu nem conversar muito, senão um dia já os cara assaltam que eu acredito em café. Tá velho, cara! Eu peguei R$12 por isso na rua. É isso que eu estava dizendo! Eu peguei R$12 por isso na rua. Eu peguei R$12. O que você botou aqui? É! Eu peguei R$12 por aqui. Eu entendo. Ele só pegou o seu... Ele pegou o seu... Ele pegou o seu... É o meu? Sim, ele pegou o seu limonade. Me dá pra limonade! Tá fazendo mais um, pô! Vai lá, vai lá com ele lá! Pega lá! Gelo! Limonade, mano! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Sauna? Não! Sauna, sim! Mas não funciona! Não funciona! Isso é meu de abençoamento! Ah, ok! Eu peguei! Ok, mano! Eu peguei! Iluminado! O melhor Iluminado! Onde você? Eu nunca vi! O pior que tá bonzão! Ô, combinou com ele a camisa! Eu nunca vi! Combinou! Eu nunca vi... É... 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 Eu nunca vi! Ele nunca viu... Você nunca viu... É... É... Ah, sim! Eles também tem que ir no Brasil! Eles tem que ir no Brasil! Tem que ir no Brasil! Tem? Tem que ir no Brasil! É... Eles tem que ir no Brasil! Eu tenho um café bom no Brasil também! Eu nunca vi um café assim, tá ligado? Não! Tem! No Brasil! Estarbug! Eu nunca vi! Tenho! Quer uma pimenta? Ah, sim! Pimenta! 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 Limoné! Isso é como o seu 19º Lemonade, por favor. Eu gosto. Eu sei. Eu posso dizer. Ele está melhorando, né? Eu disse que ele poderia ser inglês também. Você é americano, por favor. Eu sou brasileiro. O cara falou que sou americano e ele é brasileiro. Eu sou de Santos. De Santos? De quanto tempo você vive em Santos? Vamos lá. O que você está falando? Vamos lá. Se inscreva no top. Welcome to city of стороны. Take care. Feel? Vamos lá. RA Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto